Hoje é uma noite muito especial para os jovens de Elvas. Estamos no Coliseu com o emendador Rondão Almeida, onde vamos poder assistir ao lançamento do cartão Smart Jovem e também à apresentação do cartaz da Semana da Juventude, edição 2015. Acho que traz muitas managens, tanto para mim como para todos os jovens, traz descontos, como já disseram antes, e acho que é uma mais-valia para todos os jovens. Acabaste de fazer o cartão Smart Jovem, sabes quais são as vantagens deste cartão? Sim, algumas, particularmente em descontos em museus, piscinas municipais, algum comércio, indústria, principalmente também já sei que, por exemplo, o ginásio que eu frequento também aderiu e é por aí. A iniciativa é uma iniciativa muitíssimo interessante na defesa desta nossa juventude. Não poderíamos, de alguma forma, deixar de responder positivo. Há um primeiro compromisso para este primeiro ou primeiro e segundo ano. Nós iremos disponibilizar descontos diretos nas nossas unidades do Takeaway, na unidade da Bota Minuto, na Lavandaria. Desenvolvemos desde já um menu especial na unidade Calma, na Cafeteria Calma. É um menu que para já designámos de menu Smart Jovem, em que todos os meses vamos ter um menu diferente para permitir que os jovens acedam a uma alimentação rápida, a preços extremamente competitivos e a um preço diferencial muitíssimo mais baixo do que aquilo que seria comum no dia a dia. Bom, o Cartão Smart Jovem é um cartão dedicado à juventude para que ela, no fundo, possa participar naquilo que é a vida empresarial local. Basicamente, é um cartão que dá descontos aos jovens naquilo que é o acesso ao comércio, à restauração, a tudo aquilo que são o universo das empresas que aderiram a este mesmo cartão. Neste momento, aderiram mais de 250 empresas com variedíssimos descontos, desde a restauração, ao comércio, à hotelaria, a todo um conjunto de serviços disponíveis no município de Elvas. Também a Câmara Municipal se associou a este cartão e tudo o que é serviços prestados pela Câmara, como seja ao cinema, às piscinas, aos espetáculos promovidos pela Câmara Municipal, com o Cartão Smart Jovem, os jovens têm desconto garantido. Daí que está aqui uma boa parceria entre aquilo que é o dinamismo empresarial e daí também o meu agradecimento à Associação Empresarial de Elvas que se envolveu nesta iniciativa e também aos jovens, porque sei que a adesão está a ser boa. Eu espero que mais de mil jovens adiram a este cartão, o que é também um bom apoio à nossa economia local. Acha que isso vai ter um forte impacto junto da população, sobretudo da Elvense? Sim, acho que vai, porque é uma iniciativa que avisa aos jovens e não só aos jovens, porque os pais também vão ter mais capacidade financeira, porque os filhos têm aqui uma rentabilidade extra, que podem beneficiar com os descontos e podem gastar, podem investir noutros lados e é aqui que nós queremos que eles investam na nossa economia e que criemos emprego. É criar emprego, dinamismo económico e que a nossa cidade cresça em termos de turismo, creja em termos económicos. Relativamente à Semana da Juventude, pode-nos adiantar alguma coisa? O que eu vos posso adiantar é que é uma Semana da Juventude que foi pensada pelos jovens e vai ser para os jovens. Também aí o Cartão Smart Jovem tem um papel, é que quem tiver o cartão entra com mais facilidade na Semana da Juventude, dado que este ano a Semana da Juventude não é de entrada livre, a não ser no primeiro dia, vai ser de entrada livre para quem quiser e posso lhe dizer já quem é que vem no primeiro dia, que é o dia dedicado, no fundo, ao mundo académico e então para além das tunas vem o Quim Barreiros. Nesse dia a entrada é livre para quem quiser e pode ir à Semana da Juventude, seja tenha dinheiro para entrar, não tenha dinheiro para entrar. Os outros dias, os grupos foram todos escolhidos pelos jovens, penso que temos um bom cartaz, ele vai ser divulgado hoje, à cadência que está pensada para hoje, com certeza absoluta que vocês vão andar por aqui, vão recolher essa informação, mas todo este cartaz vai ser desenvolvido à Semana no sítio habitual, na Piedade, no Parque da Piedade, com outro tipo de condições que não temos tido até aqui, ou seja, não há que ter medo da chuva, do frio, porque faça chuva, faça sol, faça calor ou faça frio, Semana da Juventude vai haver. Daí que vai-se tentar dar o salto coagulitativo. Também agradecer nesse aspecto a todo um conjunto de associações, desde logo as associações de estudantes, mas a todo um conjunto do movimento associativo local que mais uma vez se juntou à Câmara Municipal para organizar esta grande Semana da Juventude. Obrigado. Obrigado. Ora o Intermaché, aderiu ao Cartão Smart Jovem? Porque apoiámos os jovens também, de certa forma, para não ficarmos fora desta iniciativa da Câmara. Por isso é que nós aderimos este cartão e aderimos com descontos, sobretudo, no café e nas bombas de combustível, que pensamos que a energia hoje faz falta para os jovens se deslocarem de um lado para o outro. E acha que vai haver uma grande aderência por parte dos jovens a este tipo de iniciativa? Eu acredito que sim, até porque os descontos valem bem a pena. No caso dos combustíveis é 2 cêntimos por litro e o café fica a 50 cêntimos. Ainda aproveito também para dizer que a Telepisa também aderiu e em Pisas médias e familiares fica em 50% de desconto. Portanto, vale bem a pena. Eu acho que é do Aldrina. Muito giro! E o que é que tens a dizer? O que é que tens a dizer sobre o Cartão Smart Jovem? É muito bom para descontos. Acho que foi uma boa... Sim, grande iniciativa. E achas que as pessoas vão aderir aqui na cidade delas os jovens, sobretudo? Acho que sim. Estamos sempre a reclamar que não temos ajudas da Câmara e acho que sim. É muito bem de fazer o meu. Ok, obrigado. Acho que foi uma boa iniciativa que a Câmara promoveu. Hoje em dia, também, derivada à crise que existe em Portugal. É uma mais-valia para os jovens. E sinto um orgulho por ser mesmo... É a primeira iniciativa que há em Portugal e é em Eldor. E é muito bom, muito bom. Boa noite. São a gostar da festa ou não? Sim! Já aderiram ao Cartão Smart Jovem? Não! E quando é que vão aderir? Olha, quando diverto a seis! Porquê que a Cantina aderiu ao Cartão Smart Jovem? Ora, boa noite. Em primeiro lugar, porque sou um filho da terra e qualquer ação ou movimento se faça em relação à nossa terra e que eu considero, como este, o Smart Jovem, que é algo importante e bom para os nossos jovens, cada vez mais na nossa zona interior, cada vez são menos os jovens que cá vivem e acho que é uma forma interessante de ajudá-los. Boa noite. O que é que estás a achar desta festa? Estou a gostar. E já fizeste o teu cartão Smart Jovem? Não, ainda não fiz, mas vou fazer. Mas sabes o que é que é? Sabes quais são as vantagens que podes ter com este cartão? Sim, descontos e coisas assim, porque até estás a dizer.